Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Fournier e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma gameplay de Custom Zombies. Hoje eu tô jogando um mapa, cara, que é bem curioso, o nominho dele é Aizen, não sei o que, Aizen alguma coisa. É um mapa muito cabuloso, tá? E é uma gameplay bem tensa que eu tive aqui, por isso eu resolvi estar trazendo pra vocês. De qualquer forma, eu já quero pedir o seu like pra ajudar o canal, ou claro, né, assista o vídeo e se você curtir, não se esquece do like, é muito importante pra mim, tá? Se inscreve no canal também, a gente tá trazendo vários vídeos e vão trazer mais vários vídeos também de Custom Zombies. Acompanhe minhas lives na Twitch pra você ver o cenário competitivo de Call of Duty Zombies, tá? Estamos tendo vários campeonatos e agora, nesse momento, tá rolando a Liga Zombies, tá? Várias equipes, são 20 equipes, com mais de 80 jogadores disputando. O primeiro título vai ser bem da hora, então por isso, recomendo que vocês acompanhem minhas lives lá na Twitch. Não esquece também de olhar a Potter Personalizados, que faz essas garrafinhas de perks, esse quadro maravilhoso. O link da Potter tá aqui na descrição, pra vocês comprarem itens aí de Zombies da melhor qualidade possível. E claro, tem o nosso cupom de desconto, cupom FORNO10, pra que vocês possam aí ganhar esses 10% de desconto na compra dos itens lá da Potter. Não mais é isso, clica aqui no link e dá uma conferida lá. Bora pra gameplay. Salve, salve! A todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay. Pessoal, hoje eu tô jogando aqui um mapinha de Custom Zombies, eu que eu baixei e eu nem me lembrava mais desse mapa. Inclusive, ele tem um nome bem interessante. E sério, eu abri este vídeo pra gravar sem saber qual mapa eu iria jogar. Ok, Complete Challenge. Ok, olha a pegada do mapa. Estamos com um personagem... Eita, nóis! Caramba, eu encostei aqui, ó. Em uma música tocando, o Ted Burke, ó. Ok. Caraca, os bonequinhos. Olha essa pistola. E por que a gente... Os obstinamentos tão invadindo ainda? Bom, mas eu sei o que esperar. Tá parecendo um mapa de terror esse mapinha aqui. Tem um monte de coisa de Threadbird. Nossa, onde a gente encosta faz barulho. Olha que da hora. Caraca, o ambiente... O ambiente tá muito bom, véi. Olha isso, olha essa... Olha essa trilha, galera. Eita! Só dei um tiro e já eliminei os caras. Não conheço essa pistola. Caramba, essa música... Esse Threadbird tá me incomodando. Onde ele está? Eu não tô vendo. Vamos ver se tava dando um tiro e tá eliminando. Vou tentar eliminar em perto disso aqui, ó. Caraca, a pistolinha é forte, hein. Tá muito escuro isso aqui, cara. Tá bem escuro esse mapa. Olha isso, espirrou até sangue na parede ali. Cê é louco, véi. Ó! Cheio de detalhe o mapa. Surpreso. Vamos comprar... Garrafinha de perk? Comprar o revive? Bom, enfim. Nem sei o nome desse mapa, porque o nome dele é todo bugado. É o Ushu, não sei o quê. Entendeu? Um bagulho em alemão, quase. Nem sei o que esperar dessa gameplay. Já temos algumas portinhas pra abrir. Uma G3. Nossa, véi. Esse armário, a gente encostar dele e fazer barulho é muito louco, véi. Olha onde o zumbi vem. Vem de longe pra caraca. Gostei dessa pistolinha, que ela é forte, né. Bem fortinha essa pistola. Enfim, vamos ver qual que é desse mapa. É, não tem nada pra alimentar aqui não, véi. Eu vou continuar com essa pistolinha aqui, que ela tá muito boa. Vamos eliminar os zumbis. E fazer ponto pra gente poder expandir no mapa. Ó, tem essa porta por 750. Tem uma por 500 aqui. Eita, nóis, galera. Que que é isso? Mano, isso aqui é mapa de terror, véi. Assustou. Tá pingando sangue aqui, véi. Tá pingando sangue ali, véi. Ok, tem coisa lá em cima então, hein. Segundo andar é uma merda. Já não queremos entrar lá. Já não quero subir. Já quero ficar de boas. De boa com meus parceiros aqui embaixo. Complete challenge. Tem mais duas portas. Essa aqui por 750. Tenho essa outra. E mais uma aqui, véi. Vão abrir essa. Eita, mano. Caraca, véi. Que mapinha é esse? Barulho de moscas. Ah, tem uns pampum aqui. Uma louça. Caraca, a pia tá suja, hein, mano. Eita. Survivor 20 rounds. Sobreviva a 20 rounds. Let's go. Let's go, bro. Ok, então a gente acabou de abrir mais um objetivo. Não tem mais nada por aqui. É só o perk. Medão meu de abrir alguma coisa errada, véi. Ok, a pistolinha tá muito boa. Tá muito forte. Uma bala na cabeça, tá? Nossa, que errada de... Meu Deus do céu, véi. Certo? Vamos fazer o rebuild. Tem mais alguns zumbis aqui. Vem, maninho. Certo. Mais um round concluído. Vamos abrir essa porta agora. Mano, trilha sonora tá sensacional. Ih, caraca. Mais porta. Mano, o que que é esse mapa? Pegada de terror da hora, hein, véi? Lembrando que quem quiser baixar esse mapa, que tiver no PC e quiser jogar esse mapa, eu sempre deixo pra vocês o nome do mapa no título do vídeo, tá? É a última palavra aí, ó. Vai tá custom zombies BO3, aí vem o nome do mapa. Ah, eu copio lá da Steam, né? Pego o nome da Steam com base no que eu joguei. Na hora que eu vou postar o vídeo pra vocês. Então, quem quiser jogar, é só colocar esse nome aí e é show de bola. Geralmente eu me esqueço de pôr link, então vai o nome do título do vídeo. Ok. Ok, 2 mil pontos. Dá pra gente abrir a parte superior, mas eu vou abrir toda essa parte inferior. Opa, que susto, velho. Onde você saiu? O que que é isso aqui, mano? 300 headshots? Meu Deus, isso é muito headshot. Mais uma porta. Interessante o mapa, hein? Olha, você chega perto da janela, olha o som. Que isso, cara? Tem cada mapa que a gente nunca jogaria se a gente não entrasse. Esse mapa, pra vocês terem ideia, ele não tem nem thumbnail. Ele é tudo branco, a tela dele. Ok, metemos um cabãozinho. Olha o barulho do draw, barulho de sino. Meu medão de vir um boss, hein? Auto especial. Vamos ficar aqui. Tomara que a pistolinha dê conta. Por favor, seja dog, né? Será que vai ser algum zumbi diferente? Tá aqui na sala, parece que não spawna aqui dentro. É dog, a pistola tá dando conta. Cara, que pistola forte essa... Essa rat aqui. Rat, sei lá como é que a pronúncia dela. Boa, velho. Olha isso, uma balinha já era. Beleza, mano. Nossa, foi um barulhinho estranho agora. Vamos abrir a área superior, né? Mano. Quanto que tá isso aqui? 1.250. Susto, velho. Essa porta não abre. Tem sangue aqui, velho. Sangue seco. Eita, nós. Será que é daqui que tá pingando sangue lá embaixo? Olha a car. Nossa, essa arma é boa, viu? Essa sniper é boa. Depois eu peguei ela. Tem mais uma porta. Dá pra abrir. Caraca, é porta pra caraca. Tem um lugar de missão aqui. 500 kills. Pelo menos por enquanto é só zumbi. Não tem um bicho especial ainda. A pistola ali tá dando conta, viu? Olha isso, uma bala na cabeça, velho. Tô começando a achar que... Eu não vou trocar essa pistola, não. Headshot em vocês, valeu. Ó, o instazinho. Tem uma minigun aqui. Vamos virar esse round? Tentar, pelo menos? Ok. Parece que é o final. Parece que é o final, realmente. Um zumbi aqui embaixo. Pra eliminar você também. Valeu, falou. Vamos que vamos. Ah, eu devia ter pego a menina pra ver como é que ela é. Pô, viajei. Mais uma porta com sangue seco. E não dá pra abrir ela. Véi, duas portas de sangue seco aqui que não dá pra abrir. Deixa eu ver uma coisa aqui, cara. O sangue tá caindo ali. Na verdade, não parece que é esse sangue aqui, não, velho. Que tá pingando lá, hein. Ah, vamos abrir a próxima porta. Ok. Eu não sei por que que eu tô com a expectativa que esse mapa seja um mapa de terror. O pendedor, né, tá um ambiente tão agradável. O pendedor, mais uma porta, mais um objetivo. Quatro perks, MP40 ali, velho. É que eu quero, hein. Que isso, velho? Que isso, velho? Tem alguém andando. Tem alguém andando. Que loucura. Vocês ouviram isso? Que isso, cara? Parece que tá vindo um bicho grandão pra cá, mano. Ele tá vindo na maior paz. Que isso, cara? Quero MP40 que tava ali, mano. Calma, vamos campar. Pegamos o Juggler agora. Nem consegui ter reação com o Juggler com esse... Com esses passos altos e largos. Insta-kill. Nossa, uma janela aqui dentro, velho. Que merda. Insta-kill tá ajudando. Ok. Boa. Valeu, zumbisada. Tamo junto, irmão. Tem um teddy bear ali, mano. Não vou ligar não, tá? Se tiver copyright. Vamos comprar MP40 só pra ser uma arminha. Olha que... Mano, caraca, que feeling. Gostosinho esse feeling da MP40. Mais uma portinha aqui, velho. Bom, será que não spawn nós ouvimos daqui? Vamos confiar que não. Granadinha também, inclusive, é igual do Road at War. Ok. Jogar uma granada pra lá. Oh. Que isso, velho. Que barulho é esse? Susto! Isso aqui não é barulho de zumbi, não, velho. Tem algum boss vindo por aí, mano. Não é possível. Caraca, que barulho é esse, velho. Eu vou abrir aquela escada, não. Já vi uma estratégia aqui, velho. Vou virar... Vou... Não adiantar nesse áudio. Vou explorar o mapa. Explorar o mapa, velho. O mapa é tudo muito escuro, né, mano? E essa porta leva pra onde? Double tap. Caixa? Ô, meu... Aí, garoto! Boa! M19. Me dá uma onda web, porque eu fico suave nessa play. Ih, caraca. Eu não vou poder trocar de arma, galera. Puxa vida. Eu não quero trocar MP40. Tá boa. Fazer 50.500 pontos. O que é esse bagulhinho aqui? Nada. O HUD não tem nada também? Ok. Não! Sai! Valeu, doguinho. Nossa, tem muito teddy bear no mapa. Ó o outro aqui. Ah, são mais de três teddy bears, velho. Ok, mano. Eu tomo bem de arma. Será que eu devo ficar um roundzinho aqui? Que tem quantas janelas? Tem essa. Nossa, tem aquela ali também, velho. Não é legal ficar não, mano. Deixa eu vir pra cá. Aqui é outro lugar que eu não fui ainda. Ah! Aqui leva pra onde a gente tava. Legal. Meu Deus. Muito bom. Muito bom. Esse quadro me deixou um pouco mais esse daqui. Não é legal não. O outro ali. Beleza, cara. Tem um quadro ali. Minigun. 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 É, eu acho que não tem boas não, hein. Round 10? Nada até agora? Tinha uma porta aqui, não tinha? Nessa sala? Não. Pior que não. Peraí. Acabou as portas. O mapa é isso? Parece ser num Grosstenhaus isso aqui do terror. Parece que é só isso. Não é possível. Completar challenge. Cara, tinha uma porta aqui. Não tinha? Comprar esse speedcaller, hein. Agora tem gente andando aqui em casa de verdade. Ih, completei os perks, hein. Completei. Será que eu ganhei alguma coisa? Peguei quatro perks. Verdade. Aonde ficava esse desafio? Não, não era pra cá, velho. Ô, caramba. Eu acho que eu derrubo minha garrafa. Tô nervoso aqui. Eu acho que é aqui em cima, não é? O mal-bedão dessas portas abrirem do nada, mano. 500 kills. É pra cá eu acho que do perk, hein. Mule kick. 4 mil. Ah, não libera perk. Deixa eu ligar esse urso. Ah! Música da Nath, velho. Eram quatro teddy bears. Essa música não tem copyright. De boa. Belezinha. Já encontrei estratégia aqui. A play, mano. Carpenter. Muito boa essa trilha também, né? Zombies, é, tem... Músicas, né, que a gente tem nos zombies, né? Sensacionais. Beleza, um minigandable points. Uma porrada de drops. Pegar tudo, né? Um pato aqui. Um patinho, velho. Beleza, estamos com quantos HS? Fazer 500 kills, velho. 500 kills. Mas eu tô achando que tem mais uma porta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem, né? Isso aqui não faz sentido, velho. Abri essa porta só pra pegar um teddy bear, mano. Isso não tá fazendo sentido pra mim. Ai, minha bala tá acabando. Almô. Nossa, olha a pistolinha. Olha a pistolinha. Vambora. Deixa eu pegar... Mais bala da MP40. No caso, a porta aqui pode ser que vocês... Estejam pensando nessa, mas essa aqui não, velho. Não quero abrir essa porta. Essa porta vai... Vem vir e spawn daquele lado. Ainda vai ter lugar bom pra mim camperar. Aquela gente apoia a porta do Pipo lá. Eu acho que agora o negócio é fazer os objetivos, né? As challengezinha. Manda no HS. Bora. Tamo junto, irmão. Tô vendo o barulho de boss, de passos. E pack a punch até agora nada, hein? Será que o pep é aquela última de completar todas as challenges? Quantas kills? Nossa, tô com muita pouca kill ainda. Beleza. 500 kills ali do perk que a gente já fez. Ali é todas as challenges. Aqui é o quê? Round 20. Beleza. Tamo com um round 13 aqui. E aqui? Aqui não tem nada. Aqui é o lugar mais sem... Sentido, né? Aqui tem, ó. 300 HS. Mais ou menos por volta do round 20 que a gente vai conseguir tudo isso. O quê que é isso? Ah, ali é outra sala, galera. O que é o Mr. Box? Devo comprar? Comprar lá pra ver. Eu só não quero tirar a pistolinha na mão. Vamos pegar a Cooper aqui. Nossa, a Cooper é legalzinha. Nossa, velho. Que arminha da hora. Caraca, essa arma aqui durou de tuor, né? Segunda guerra essa arma, não é não? Muito boa. Forte, hein? Bem poderosa. Ó. Muitas pessoas parem não gostar do... Do era um site dela, mas é legalzinho. Gostei. Beleza. Round 12. Round 14, quer dizer. A gente tá meio de uma floresta isoladona, né? Road Dogs. 50 mil pontos. Cara, juntar isso também não é fácil, não, hein? Juntar isso aqui também não tá muito fácil, não. Beleza, acho que é o objetivo final aquele ali, né, mano? 5 ataca. Ok. Vamos focar em fazer os objetivos, então. 500 kills. Parece que minhas kills não sobem. Meu Deus. Ok, Max. Os perks a gente já tem todos, né? Bom. 300 headshots tão perto. Falta um... Literalmente 81 headshots pra poder pegar essa meta. Os bagulhinhos azuis brilhando também no mapa, né? É estranho, né, mano? Será que tem algum easter egg também? Tô interagindo com as coisas, mas não tá dando nada. A gente tem um moleque que lá também é importante lembrar. Talvez seja uma opção trocar também. Talvez. Vou mandar um HS aqui nesse cara. Show. Belezinha, mano. Max, boa. Eu meio cedo se Max é, mas tudo bom. Tudo certo. Double points. Show. Sai, 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 sai. Ok. Ó, 15 mil pontos, cara. Double points ia ajudar também. Todo double. Calma aí. Essa sala não é difícil ficar nela. Tem que ficar ligado só com essa janela aqui. É mais recuado. É essa aqui, ó. Vamos ver se eu ficar acampando nela. Se nem rodar. Ó, os zumbis, eles tão fazendo um caminho padrão, ó. Facilita o meu trabalho. Tá bonzinho. Já pega. 20 mil pontos, hein. HS falta 40. Tá bom, tá indo, tá indo. Caraca, velho. Muito bom esses passos, mano. Dá a impressão que tem alguém vindo pra cá. Será que alguém vai vir ainda? Parece que não, né? Se eu fosse falar o que eu acredito, eu acredito que não. Não, mas... Ó. Qualquer coisa. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Vem vermelho, não, pô. Tem que comprar essa... Qualquer coisa. Vou ter que comprar essa... M1927. Isso aí. Ih! Não, não, não. Essa dao aqui, não, velho. Joguei mal, cara. Joguei mal. Deve ter atirado normal. Ao de descer agora, vou ter que gastar ponto pra recuperar meus perks, mano. Ok. Meu Deus, zumbi do nada na direita aqui. Maldito, quase me pegou, cara. Ok, parece que vai virar o round. É, o ponto eu vou dar uma perdida aqui. Vou dar o headshot. Ó, focar no head. Focar nos HS. Beleza, velho. Vem respiração, mano. Caraca, por que que algo me disse que alguma coisa vai acontecer ainda? Que desconfortável, velho. Ó, vamos comprar speed. Cool Jux. E depois a gente volta lá pro double tap. Aqui parece que tem um PHD, né? Rojo. Voltar, vamos voltar, vamos voltar. Sai, brother. Agora vai ficar um pouco mais caótico os zumbis. Deixar nossa Cooper Carabine aqui. Preparada pra dar bala. Double tap. Ah, você perdi um pontinho legal. Mas acho que agora dá pra fazer os HS, hein? E o que que a gente vai ganhar? Inclusive, eu acho que eu tô até pensando naquele munique aqui, velho. Chamou. Tomou muito tapa. Tomando muito tapa. Aí, ó. Tem que atirar mais, velho. Double points. Perfeito. Calma, quero deixar todo mundo acumulado. Vem. Vou trazer alguma coisa. Travei alguma coisa ali. Completamos a meta. Calma que eu fui quase de base. Pontos concluídos? Ah, eu fiz o total de pontos. Não era ter 50 mil. Ó, Windows Wine. Vamos comprar então. Agora compra tudo. Fiz o HS, falta só do Q, hein? Será que é o PEP o último? Interessante o mapa. Interessante. Tem que ver como é que é isso aqui no co-op, né? Galera que quiser jogar com os amigos isso aqui, como é que vai ser o desafio? Se é desafio pra todo mundo. Aí, ó. Uma porcaria, mas vamos caçar ele. E agora falta o desafio do 500 kills, né? Falta pouco, mano. Falta pouco. Falta só... Só 71 kills. Pegar o moleque aqui também? Boa. Agora dá pra gente pegar uma arminha na box. Por curiosidade, deixa eu só pegar essa arma aqui, ó. Ai. Sai, mano. Nossa, véi. Que gostosinho jogar com o car, véi. Calma aí, zumbi. Calma aí, dog. Deixa eu ver uma coisa. Ah, o Maximo aqui recarrega a sua arma por completo também. Da hora, da hora. Deixa eu campar de car. Pra cá, véi. Só... Ah, não. Vou comprar a arma da caixa, véi. A car deve ficar muito forte, né, mano? Eu tô achando que o último desafio concluído vai ser um outro perk. E o último lá que é completar todos os desafios é o pega-punch. Tô achando. Ó, bom que dá o colátero aqui. Ai. Calma. Não vai dar certo jogar de... Não vai dar certo jogar de... Com essa arma, véi. Deixa eu comprar uma caixa. Não vai dar certo jogar de car, véi. Calma, que é aquela? Opa, deixa eu pegar. Nossa, eu amo aquela arma. Não me deixa downar por... Please, please, please. Meu Deus, que escape foi esse? Não. Meu Deus. Muito bom. Caraca, eu amo a Elgan. Meu Deus. Era muito gostosinho o feeling dela. Nossa, que escape foi esse, véi. Jogada da partida. Jogada da partida. Nossa, que da hora, mano. Out completo? Correto? Ué. Ah, tem o do round também. Fiz agora o do round, galera. Caraca, pode... Stamina up. Stamina up, boa. Aqui dá pra acampar também, cara. Olha isso. Mano, tomara que você já pegue a punch o último, véi. Tô querendo muito. Sai, mano. Beleza, faltou alguns desafios. Já fiz 500 kills. Faltou 30. Nossa, aqui não vai ser massa acampar, não, véi. Olha isso. Dois lugares diferentes. Nossa, muito zumbi. Ai, caraca. Windows Wine pega tudo. Olha o Windows Wine salvando a pátria. Tá bom. Maravilha. Nossa, cara. Aqui não dá pra camperar nem ferrando. Eu acho que eu vou tirar essa cooper, hein. Eu não quero tirar pistola, porque se tiver pep, eu quero ver como é que ela fica com pep. Porque ela já é muito forte. Thundergun. Isso. Ah, não. Essa daqui, essa 12 não é legal, véi. Essa... Essa well gun aqui, se eu não me engano. Tô louco, véi. Que isso? Que isso, mano. Tá a alma falando comigo aqui do nada. Depois de 40 minutos de gameplay, tem uma alma que vai se comunicar. Viram, viram, viram. Bora, bora, bora. Challenge concluída. Bible Engine Locked. Ah, não. Bible Engine não, véi. E o Peck é Punch? Peck é Peck é Peck. Fala que é Peck. É Lettik Sherry? Cadê o Peck é Punch, irmão? Mentira. E aonde foi o meu Lettik Sherry? Eu não peguei ele? Nossa, cara. Não dá pra pegar o Lettik Sherry. Tem slot. Mentira. Não, 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 não. Bible Engine 25 mil? Cadê o Pepp do mapa, mano? Ah, não, véi. Não tem Peck é Punch, véi. Mano, o cara que faz o mapinha de CZ e não põe Peck é Punch, o cara não tem amor à vida, véi. O cara não tem amor à vida. Que isso, véi? Como que não tem Pepp? Acabou. Eu acho que é só isso mesmo, véi. Vou tentar tirar alguma coisa na caixa aqui só pra... Onde é o Waffle? Ah, só tá vendo arma podre. O Elgan. Ela é fraquinha já. Passei. Nossa, que movimentação, hein, mano? É culpa da Oelgan. Ó, você é louco, véi. Muito rápido. Ó, mapeando o mapa, aparentemente, não tem Peck é Punch. Mas foi legal, cara. Se eu, talvez eu, se eu visse isso aqui na Steam, talvez eu nunca possa baixar esse mapa. Mas durante a gameplay foi o que me deixou mais curioso. No mapa em si. Porque... A hora que eu abri ele, eu abri ele esperando que era outra coisa. E não, não era outra coisa. Tinha nada a ver. Vamos eliminar esses caras, fazer o pontinho. 27 mil já. Bora pegar o Bible Angel lá então. Ensear a gameplay desse mapa. Uma pena não ter Pepp, hein. Uma pena. Acabou. E o cara lá, o cara largou as armas. Galera, esse foi o mapa. Não sei qual é o nome dele. Mas eu trouxe uma gameplayzinha diferente pra vocês. CZ. Tá, quem quiser dar uma olhada, jogar esse mapinha também. Vou deixar pra vocês o nome do título do vídeo, como eu sempre deixo aqui. E espero que vocês tenham curtido, cara. Espero que tenham curtido. Foi tenso, uma gameplay tenso. Porque eu achei que ia ter algum susto. Mas não teve. De qualquer forma, tamo junto. Mais um videozinho de Custom Zombies pra vocês. E bom, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é muito importante pra mim que você deixe o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Estamos com a meta de chegar aos 100 mil inscritos. Por isso, conto com a sua inscrição, com o seu apoio. Quero agradecer a você que se tornou membro do canal. Os membros aí, muito obrigado por estarem apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. Isso é muito importante pra gente. Por isso, muito obrigado pela sua inscrição como membro, tá? Quero convidar vocês a acompanhar no meu Instagram, minhas lives lá na Twitch. Minhas lives estão rolando aí. A Liga Zoms, por isso tá muito legal. E eu espero que vocês curtam também, tá? Não se esqueçam da Potter Personalizados, tá? Que faz esses perkzinhos. Esse quadro aqui do lado. Vale muito a pena vocês, é claro, né? Darem um pulo lá na Potter. O link tá na descrição. E usarem o meu cupom FORNO10 pra 10% de desconto na compra de qualquer produto da loja. No mais, é isso, galera. Vou pedir pra você avaliar o meu vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri